Vamos continuar falando de saúde, estou indo para Joinville, que está chegando é Márcio Falcão e está trazendo novidades. A cidade ganhou hoje um serviço inédito na área da saúde da mulher. Fala Falcão, muito boa noite para você. Exatamente isso, Márcio. Uma ótima noite para você também, para todos que estão por aqui nos acompanhando no ND Notícias. A clínica especializada em saúde da mulher de Joinville vai ofertar tratamento, apoio e acolhimento às mulheres. E tudo isso num único local. Serão ofertados consultas, avaliações, diagnósticos, exames também, como por exemplo, biópsias e ultrassonografias. A equipe que vai atender por lá é multidisciplinar e conta com cinco mastologistas e três patologistas de colo uterino. O primeiro atendimento, atenção mulherada, continua sendo nas unidades básicas de saúde. E aí, lá no atendimento na unidade básica de saúde, se for identificado algum sinal, algum alerta, aí sim o médico vai encaminhar para essa clínica especializada aqui em Joinville. Ao todo, são 418 metros quadrados de área construída, que abrigam aí dez consultórios, salas de atendimento, além de um auditório. A clínica funciona no mesmo prédio da Policlínica Boa Vista. A construção do local custou cerca de 600 mil reais aos cofres públicos municipais. Antes de encerrar, Márcia, uma última informação. Agora há pouco, aqui na cidade de Joinville, uma ação muito bacana convidou a mulherada para discutir a importância de falar sobre a saúde da mulher, sobre o autocuidado, sobre exames preventivos. Era para ser a terceira caminhada em apoio ao Outubro Rosa, subindo o mirante aqui de Joinville. Mas veio a chuva e impediu o evento. Mesmo assim, o pessoal se juntou por aqui, fez alongamento, teve apresentação de dança, uma iniciativa muito bacana com o apoio da NDTV para chamar a população para essa discussão tão importante que é a saúde da mulher e a prevenção ao câncer. Volto com você aí no estúdio, Márcia. É sempre importantíssimo falar sobre a saúde da mulher, coisa boa. Valeu, Falcão, obrigada pelas suas informações. Bom final de semana, até segunda-feira.